Tudo bom com vocês? Meu nome é Evelyn e eu sou do canal que vocês estão assistindo. Então, gente, hoje eu vim falar um pouco sobre meus familiares, que a minha prima pediu que ela segue. Acho que tá seguindo meu canal, né, Sandy? Então, eu vim falar um pouco de cada um. Primeiro eu vou começar pelo tio Zair. Um homem legal, competente, faz tudo certo. Não sei nem o que falar de um guerreiro, gente. Pensa no homem trabalhador. Pensa. Pensa. Brincalhão, divertido. Esse é o meu tio Zair. Começo eu falo dele. Segundo vem a tia Cristiane. Ah, tia Cristiane, o que eu posso falar? Não tem nem palavra, gente. São tudo legais. A tia Cristiane é alegre. Ela faz tudo. Cuida da Sandy. Faz tudo. Tia, eu não sei o que falar de você. Infelizmente, eu não sei. Vem a Sandy, minha primeira querida do coração. Só de eu querer te falar que eu amo muito você, sua família, ó. De coração enorme. Então, eu acho a Sandy, ela é uma menina competente. Que ela faz tudo. Muito alegre. E que ela está sempre presente nas horas mais necessitadas de você, que você precisa, entendeu? Ela te dá aquele apoio, te ajuda ali, te ajuda aqui. Tia Fofa. Não sei nem o que fala de Fofa. Um pouquinho alegre. É brincalhona, né, tia? Legal. Amo, amo, amo essa família de bom sucesso. Marcos. Nossa, o Marcos. Não sei eu nem o que falar dele. Amigo muito legal. Um primo muito legal. Melhor coisa de primo, gente. Melhor, melhor primo de todos. Só não ganha da sua adida do pente, né? Ele é o melhor primo. Igual os irmãos dele. Estou falando bastante. Para não atrapalhar o jogo do meu pai, ela está mais... Enfim. Estou com o meu microfone aqui na mão. É um pente. Brincadeira. Então. A Vitória. O que eu vou falar agora da Vitória? Não conheço muito ela, mas acho ela simpática. A bebê linda. Deide. Nossa, o Deide, gente. O Deide, eu tenho que falar. Menino muito legal. Amigo. Muito legal. Beleza. Beijão, Deide. De coração. Para você, para o tio, para a Sandy, para a Vitória, para a Bebê, para o Mara, para a família e tudo aí. Tio... Al... Alisson. Alisson. Não sei. Eu não sei o nome dele muito direito, porque acho que é meio inglesano, misturado com português, com espanhol, sei lá. Então. Legal. Conheço muito pouco ele. Ele já casou agora com a minha tia. Eu vi ele no dia do aniversário, que foi de um aninho, que foi, acho que foi, foi domingo passado. Ai, domingo retrasado, domingo, domingo, domingo. Não me engano. E... Muito legal. Beijão para vocês. Amo, amo, amo. Vanessa. Nossa. A Vanessa, não tenho o que falar dela. Muito incompetente. Incompetente, acho que eu não sei o que é ainda. Eu acho que é legal. As vezes, um pouquinho preguiçosa, mas eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. O Heitor, eu amo. Nandinho, eu curto, né, Nandinho? Família inteira lá da casa dela, eu amo. Agora, tô falando só da família da Sandy, por enquanto, né? Porque a família da Sandy, eu não tenho nem palavras pra falar. Mas todo mundo que tá lá é muito bom. Gente, essa foi o que eu falei da família da Sandy. A Sandy e ele, na família dela, tem, ó, o Marcos, que é o irmão, David, irmão, tio, ou tio, usa isso, que é o pai, Cristiane, a mãe, é, o pai. E o Marco, o irmão, sei lá, a Vitória, a cunhada, e a bebê, sobrinha, o, opa, a tia fofa só tá lá, porque ela mora lá em Curitiba e tá passando os dias lá, a tia alegre. Entendeu? Então é esse o vídeo, gente. Espero que vocês gostem. Já deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau. Um beijão para todos vocês.